Fala tio Chico, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o Tony Silva, de Cedral, interior do estado de São Paulo. Simbora. Tio Chico, gostaria de compartilhar contigo aí uma experiência motociclística minha. Simbora. Eu sempre acompanho seus cortes aí do YouTube, maratona neles, né? Oh, que bom. As lives é difícil de eu estar ligado porque eu acordo às 5h30 da manhã pro trabalho, então fica difícil eu acompanhar as lives. Mas os cortes aí eu maratona direto. Valeu. E é o seguinte, há 4 anos atrás eu comprei uma Phaser 150 ano 2014, paguei R$ 7.300. Peguei ela com cerca de 26 mil quilômetros rodados numa garagem, né? Que vende motos aqui da região, de São José do Rio Preto, bem conceituada. Sim. Paguei R$ 7.300 à vista. Usei a moto por 4 anos, sempre cuidando dela muito bem, mantendo certinho. A última revisão que eu fiz nela, gastei cerca de R$ 2.000. Uma moto que estava com seus 78 mil quilômetros, mas muito bem cuidada e de dirigibilidade de moto nova. Vendi ela pra um colega de trabalho, que sabia dos meus cuidados com a moto. E vendi ela por R$ 11.000, né? Vendi ela por R$ 11.000, quatro anos depois. E agora, o que eu fiz? Eu procurei uma Phaser 250 dessa vez, né? Dirijo moto desde os 19 anos, né? Que eu estou habilitado. E estou com 36 no momento. E eu conheço um pouco de moto, tenho mecânico de confiança e tal. Procurei uma Phaser 2014. Phaser 2014, com 98 mil quilômetros rodados. Moto de único dono, amigo meu, que eu conheço, né? Mas, uma moto que tinha detalhes a serem feitos. Essa Phaser 2014, 250 cilindradas, eu paguei R$ 10.000 nela. O preço de tabela era R$ 12.500, né? E aqui na região, o pessoal das garagens, concessionárias de motos aí, está praticando R$ 14.500 o preço dela. Eu paguei R$ 10.000, sabendo que tinha detalhes a fazer. Certo. E troquei um monte de coisas na moto. Troquei dois pneus, amortecedor, fluido das bengalas, óleo das bengalas, óleo do freio, e bloco óptico, várias coisas, no meu mecânico de confiança. Gastei R$ 3.500,00. Já incluindo o documento, transferência e tudo. Então, estou com uma Phaser 250, 2014, com 98 mil quilômetros rodados, por R$ 13.500. Fui até o mecânico, né? Como eu falei antes da compra, fiz a pré-compra com o meu mecânico de confiança. E ele disse para mim ficar tranquilo. Questão de motor, né? Parte estética de peças, pintura, tudo certo. Que eu vi. E a parte de motor, o mecânico falou, pode ficar tranquilo, que essa moto aqui passa dos 200 mil quilômetros rodados. E a parte de manutenção, eu já sabia que ia gastar, e foi isso. Estes são os valores aí, né? O que você achou dessa negociação aí, tio Chico? E já falo aqui, só tive uma moto zero na minha vida, foi a primeira, foi muito boa a experiência. Uma Titan 150 2006, né? De lá para cá, só motos usadas. E como adquiri certa experiência aí, não peguei nenhum enrosco ainda. Não comprei moto ruim até hoje, né? Pode acontecer um dia, eu sei do risco. Mas eu sou comprador de moto usada. Moto velha, nesse caso aqui, né? É isso aí, queria compartilhar contigo aí, e com os inscritos do canal, essa experiência. Obrigado, tio Chico. Tudo de bom. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelas dicas. Uma boa noite. Tony, obrigado. Um áudio longo, né? Mas eu acho importante, achei importante, porque só reforça aquilo que eu sempre falo para vocês. E toda vez que você for comprar uma moto usada, levar para o mecânico da sua confiança para fazer uma avaliação. O que algumas pessoas chamam de pré-compra, né? Ou avaliação mecânica, tanto faz. Antes de você fechar negócio, você leva para o mecânico avaliar. Não adianta você comprar a moto e levar depois para o mecânico. Aí você vai comprar a moto às cegas. Então tem que ser, antes de fechar negócio, você levar a moto para o mecânico avaliar. Como eu entendi que o Tony fez, né? Eu entendi que ele fez isso, né? Antes de... Ele falou em pré-compra. Então eu deduzo que ele fez essa pré-compra, ele levou para o mecânico dele avaliar antes dele comprar a moto. Então é esse procedimento correto. Ele comprou, ciente, uma moto de 90 e poucos mil quilômetros e levou e pegou por um preço de uma... Sinceramente, eu acho que você fez um bom negócio, tá, Tony? Porque você pegou uma moto de 250 cilindradas, uma moto velha, porque já é 2 mil, já vai fazer 10 anos, ou já tem 10 anos, acho que é 2014, vai fazer 10 anos. Mas você pegou num preço muito bom, porque hoje você não consegue comprar uma moto de 250 cilindradas por 10 mil reais nesse estado. Agora, obviamente que você pegou uma moto com quase 100 mil quilômetros rodados. Então, você fez um bom negócio. Eu não vou dizer, meu Deus, você fez um excelente negócio. Você fez um bom negócio, tá? Uma moto que, com certeza, você vai rodar aí bastante, capaz de você nem chegar aos 100 mil quilômetros e vender a moto. E você vai ter muita moto aí. Esse motor 250 da Yamaha é um motor que vai além dos 200 mil quilômetros, tá? Vai além. Então, você fez o que realmente todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que fazer isso. Eu não sou contra a pessoa que vai comprar uma moto com 100 mil quilômetros, com 30, 40. Eu não sou contra. Eu sou contra a pessoa que compra sem fazer a avaliação do mecânico de confiança, da sua confiança. E muitas pessoas não fazem isso que o Tony fez. Muitas pessoas compram na pressa, porque acham que vai perder a oportunidade, e aí o vendedor bota a pilha, e aí a pessoa que está ansiosa. E a maioria das pessoas são assim, são ansiosas, elas não se controlam, elas não pensam, elas simplesmente pensam assim, vou perder a oportunidade. E é isso que o vendedor quer, que é que você caia nessa conversa para ele empurrar a bomba, se for bomba, e você pagar. E aí depois que você leva para o mecânico, já foi, entendeu? Já foi. E aí se der bomba, aí você vai falar para o vendedor lá, dependendo se for pessoa física, que você vai falar, não quero mais a moto. Cara, esse problema é teu, meu irmão. Já é tua. Toma aí, fica aí com essa zorra. Se for loja, você até tem como devolver. Mas imagina o desgaste disso tudo. Então, Tony, você fez o certo, é isso aí. Você fez uma compra consciente, uma moto com 100 mil quilômetros, praticamente, mas por um preço bom. Então eu acho que você fez uma coisa legal. Uma moto com 10 anos, praticamente. Legal, cara. Legal. Se vocês imaginarem, uma moto de 10 anos, e ela teve aí uma... Foi bem rodado, né? Uma moto que teve uma quilometragem boa nesses 10 anos. Então é uma moto que foi utilizada, bem utilizada, não foi moto parada, não é uma moto, provavelmente, como você me falou, uma moto bem cuidada. Então, show de bola. Tá bom? Obrigado aí pelo relato. E isso só reforça, né? As pessoas que fazem esse tipo de compra, que se dão bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.